Agora vai, agora vai minha paulista, é Luciano Shalom, 25700 Shalom, nesse povo eu não voto mais, o que não fez eu não quero mais Shalom, Shalom, minha paulista agora vai, agora vai, o verdadeiro vai Minha paulista verá, é Luciano Shalom, 25700 Vinte e cinco setecentos, vinte e cinco setecentos, vinte e cinco setecentos Shalom, nesse povo eu não voto mais, o que não fez eu não quero mais Shalom, Shalom, minha paulista agora vai, agora vai, o verdadeiro vai Minha paulista verá, é Luciano Shalom, 25700 Vinte e cinco setecentos, vinte e cinco setecentos Eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus Votei em quem nada fez, eu votei, eu votei, confesso que eu não gostei Conversar um pouco com vocês, explicar porquê e a intenção de estar aqui Se expressando e levando a palavra ao ouvido de vocês E explicar quem é a pessoa que eu sei que vocês já sabem O nosso amigo Luciano Shalom Boa noite amigos e amigas de Maraguapium Boa noite especial ao amigo Luciano Shalom Luciano, eu queria que você chegasse aqui um pouco mais perto Para lhe dar um abraço em nome do Partido Democrata Nós temos a certeza da sua inocência, Luciano O que aconteceu, tenha certeza que o partido lhe apoia O partido não acredita nesse tipo de calúnia, nesse tipo de mentira Enquanto eles estão preocupados em prejudicar você Que é um trabalhador, uma pessoa que sempre dedicou a sua vida ao trabalho Você é um exemplo de pessoa que venceu pelo trabalho A comunidade está aqui esquecida A comunidade está prestando de atenção A comunidade está prestando de gente, Luciano, como você Trabalhador, uma pessoa de Deus Uma pessoa enviada para trabalhar com essas pessoas Eu queria agradecer em especial a vocês que vieram ouvir E prestar atenção no que o Luciano disse Luciano, não tenha dúvidas Você vai ser vereador sim Você vai ser vereador pelo Democrata Você vai representar e ajudar essa comunidade aqui Porque ninguém aguenta mais ter nessa situação Nós temos aqui o maior conjunto habitacional da América Latina Onde não tem representatividade Onde não tem quem defenda esse povo E a pessoa que está para defender As pessoas querem caluniar O inimigo quer atrapalhar E você sabe, Luciano, que você pode contar com nós Os outros candidatos do partido não puderam vir Porque também estão fazendo campanha Eu tive que interromper a minha Para vir aqui em nome de todos Dizer que acredite, Luciano Acredite no seu trabalho Que nada vai lhe abalar não Você é uma pessoa que tem a fé, o trabalho O seu slogan diz É fé e coragem E não existe trabalho fácil Nada é fácil A vitória é suada A vitória é disso E a gente deve estar preparado para isso mesmo Ninguém atira pedra em uma árvore que não dá fruto Só se atira pedra, onde dá fruto Onde é do bem Ninguém atira em uma árvore seca, não E você é uma árvore que dá fruto Você é uma árvore que tem uma semente boa Você tem uma família decente Você é de uma tradição decente E as pessoas que estão aqui São pessoas de bem A Maranguapiú precisa disso Então assim, conta com nós No que for preciso Você não precisa mostrar para ninguém Que você é inocente Porque você é inocente Quem é inocente Não precisa estar mostrando o contrário não Entendeu? Então assim Não precisa nem dizer nada Luciano é uma pessoa Que leva o nome de xalom Leva o nome do povo evangélico Não ia estar Com todo o respeito que ele tem A todas as religiões Com todo o respeito que ele tem A todas as pessoas Independente de orientação sexual De religião De cor De raça Ele é uma pessoa que acredita E valoriza as pessoas Independente de qualquer coisa Não estaria num evento católico Não estaria patrocinando Nem envolvendo isso Não ia manchar o seu nome Dando alimento em troca de voto Ele não precisa disso O trabalho dele é o que o povo reconhece E é o que vai dar o voto Eu queria não ser tão longo Me reduzir um pouco Porque tem outros candidatos aqui Que se quiserem falar Pode falar E o próprio Luciano É que é o mais importante Para estar falando E explicando a vocês Que acreditem nele E vamos fazer desse fato Luciano Um fato para lhe motivar Um fato para você ficar Mais alegre ainda Mais motivado ainda E bater porta em porta aqui Apartamento por apartamento E mostrar quem é você E seu trabalho Todo mundo aqui já conhece E todo mundo vai reconhecer E vai votar em você E no dia 7 de outubro Não tenho dúvida 25, 700 Luciano Shalom E Júnior Matuto Prefeito 40 Vamos à vitória, Luciano Boa noite a todos Quero dizer que o companheiro aqui Luciano É uma pessoa de bem Estou com ele Porque deve é Acredito na inocência dele Sou companheiro de partido Sou do bairro de Arto Lourdes E vi de longe Interrompi minha campanha também Estava com a reunião marcada Mas vim dar uma força Ao meu companheiro Porque eu acredito Na vitória dele Não só dele Mas já do partido Porque nós somos Uma equipe pessoal Então o que acontece É o seguinte O companheiro Luciano É uma pessoa Que Não tenho nada a dizer Nem vocês Eu acredito que sim É isso que aconteceu Foi um mal entendido Foi alguma coisa que fizeram Para prejudicar o companheiro aqui Mas eu tenho certeza Como vocês também tem Que ele é inocente Disso tudo Então eu estou com ele E acredito que vocês também estão com ele E é isso aí Força companheiro Vamos à vitória Boa noite a todos Mais uma vez aqui com vocês E Sempre ao lado de Luciano Xalão Sempre ao lado da razão Sempre ao lado da verdade É isso Xalão é um Grande homem Pai de família Amigo Companheiro É uma pessoa que Mostra para toda a comunidade De Maranguapiú Que ele tem trabalho Que ele é trabalhador E de forma alguma Ele agir de má fé Com o seu ninguém E hoje eu venho aqui também Como representante Dos rodoviários Prestando total apoio A Luciano Xalão Que de maneira alguma De maneira alguma A Luciano Xalão Participou Desse café da manhã Por uma polêmica tão grande Por tão pouco Por uma homenagem E essa homenagem É realizada há três anos Onde eu sou responsável Onde eu Não tinha vínculo nenhum Com o Luciano Xalão Mas a partir de hoje Ele pode contar comigo Para o que deve é Não só ele Mas também Toda minha categoria Está a favor de Luciano Xalão E o que eu tenho a dizer Luciano É o seguinte Vamos embora A luta continua E daqui pra frente Vamos nos unir E buscar a vitória Através de tropeços De desafios As coisas vão Vem a vitória mais tarde Obrigado pessoal É isso aí gente Ouvindo as palavras De uns amigos de Luciano Pessoas que estão se unindo A Luciano Eu acho que o verdadeiro candidato O verdadeiro cidadão de bem Aquele que quer o bem do povo Não o bem dele próprio Faz assim Se reúne Luta junto Quer chegar na câmara Trabalhar para o povo Lutar pelo povo Não lutar em benefício próprio Porque esses que tentam Projudicar o cidadão de bem Ele só está pensando nele Só que tem uma coisa Que acontece Ao exemplo De muitas coisas Que eu já vi Tem um colega meu Que sempre ganhou Dentro da cidade de Sairé Que eu sou de lá Filho natural de Sairé Teve candidato Que gastou até o cabelo da cabeça Para derrubar ele E não conseguiu Porque o homem Quando ele anda com a verdade Deus está ao lado dele O homem quando anda Com a verdade Ele tem amigo Ontem eu estava ouvindo Uma música evangélica E essa música dizia Quando o homem Anda com a verdade Ele não tem medo Ele anda de cabeça erguida E pelo que eu conheço Luciano Shalom Há dez anos Como eu falei Defeito ele tem Porque todo homem Tem um defeito Mas Luciano Shalom Luta para andar Num caminho correto Agora vamos ouvir A palavra Do nosso amigo Candidato a vereador Aquele que quer trabalhar Pelo pequeno Dentro de Paulista Eu quero uma salva de palmas Para esses homens Que estão aqui E vamos ouvir A palavra do nosso amigo Candidato Aquele que quer trabalhar Ao benefício Do povo Eu quero agradecer O carinho de todos vocês Que estão aqui Nessa noite Para mim Eu quero dizer Que é uma emoção Muito grande Estar aqui Quero agradecer Por cada um Que está aqui Que saiu de casa Para me ouvir Um assunto Sério Um assunto Que tem por finalidade Nós tratarmos Do nosso futuro Do nosso projeto Político Não meu Não de Luciano Shalom Não de Ronaldo Moura Mas sim Do nosso partido Mas sim De cada cidadão Que está aqui Mas sim De cada pessoa De bem Que está aqui Que eu tenho certeza Que cada pessoa Que está aqui Está interessada Assim na verdade Na verdade E no melhor Para Paulista Meus amigos Meus companheiros Meus correligionários Todos que estão Me ouvindo Aqui agora Eu quero dizer A vocês Que no ano De 2000 Eu tive o prazer De conhecer Esse bairro Esse bairro Que para mim É uma cidade E que tem muito A crescer E que vai crescer Muito Ronaldo Moura Esse bairro De Maranguapinhon Que me recebeu De braços abertos Onde eu aqui Pude chegar E pude receber Vocês Como Pequeno comerciante Como Pequeno empresário Mas sim Com muita fé Em Deus E com muita vontade De conhecer pessoas E de ajudar pessoas Eu quero dizer A vocês Que eu sou Filho de Paulista Eu sou Filho natural De Paulista E amo Maranguapinhon Esse lugar Onde eu pude Conhecer pessoas Onde eu pude Conhecer pessoas Onde eu pude Constituir família E a todos vocês Que estão aqui Que são minha família Eu quero dizer A vocês Que na verdade Eu sou Candidato A vereador Sim Sou candidato E não fujo A luta Eu tenho Muita vontade De ajudar A minha cidade E se Deus quiser E o povo quiser Sim Eu vou poder Contribuir Para a minha cidade Eu quero dizer A vocês Que eu quero O bem De todas as pessoas Eu quero o bem Até das pessoas Que não gostam de mim Eu quero dizer A todos vocês Que eu fico feliz Em ver o futuro Da minha cidade Meus amigos E minhas amigas Todos vocês Que estão me ouvindo Todos vocês Que me conhecem Eu sei Que vocês Me conhecem E nesse momento Eu gostaria De dizer Para vocês Algo Onde eu Pive a vontade E por isso Que eu estou aqui Eu quero Eu quero dizer Eu quero dizer a vocês Você já me conhece E por isso Eu quero dizer a vocês Que nós estamos prontos Para ser o seu vereador E que não é à toa Que o nosso slogan É fé e coragem É coragem e fé E nós vamos sim Em frente Eu quero dizer a vocês Eu quero dizer a vocês Que não sou candidato De mim mesmo Com muito orgulho Eu agradeço Ao meu partido Democratas Onde eu recebi Um convite Através do presidente Que está aqui Do meu lado Ronaldo Moura Onde nós temos Um projeto político Coletivo Onde nós sim Acreditamos No futuro Da nossa cidade E que sim Nós vamos poder Contribuir Tudo aquilo Para o bem Aquilo que está Ao nosso redor Meus amigos Eu quero ser suscito Em minhas palavras Quero dizer a vocês Que eu estou muito feliz Por vocês estarem aqui Eu quero dizer Que vocês São combustível Para nós seguirmos em frente Eu quero pedir a vocês A cada um Que já volta No Luciano Shalom Que você possa arrumar Mais um voto Para mim Que você possa conversar Com as pessoas de bem Porque nós temos Um projeto político Eu quero dizer a vocês Que hoje Eu fui interrogado Por uma pessoa Que me perguntou Luciano Shalom Por que você é Candidato a vereador? Você é uma pessoa de bem? Você não deveria Estar na política? Mas olha Eu disse sim Eu pensei Para aquela pessoa Ronaldo E disse sim Olha Um filho de paulista Não pode fugir A uma luta Eu acredito sim Na mudança Eu detesto Politicagem Gente Vocês sabem Que eu detesto Politicagem Eu acredito Nas pessoas E acredito No líder comunitário Numa pessoa Que realmente Faz política E não politicagem Eu detesto Politicagem E amo A política E por isso Eu estou na política Estou na política Gente Por entender Meus amigos Que é uma missão Uma missão Pensando no futuro Pensando em vocês Pensando em nossos filhos Em todos os filhos De vocês Estamos sim pensando E queremos construir Um futuro melhor Para que nós possamos Reivindicar o direito De vocês Que talvez Eu não sei Se vocês estão satisfeitos Com os líderes Dos legislativos Que estão aí Se estão satisfeitos Continuem com eles Mas se não Vamos mudar Vamos entrar Num projeto novo Num projeto sincero Num projeto pé no chão Mas que com vocês sim No dia 7 de outubro Nós vamos dar o nosso voto Então para finalizar Eu agradeço A presença de todos vocês Que estão aqui E quero dizer a vocês Que nós vamos A luta sim Vamos construir Esse projeto Você faz parte Desse projeto Todos que estão aqui Que este ato Fique marcado Com vocês Todos vocês Que estão aqui Serão responsáveis Pelo futuro Da nossa cidade Que começa hoje Que começa agora E com certeza sim Vai daqui Para melhor gente Meus amigos E minhas amigas Para finalizar Minha fala Quero ser suscito Quero dizer Que tenho muita fé Em Deus E para finalizar Eu quero deixar Para vocês Uma mensagem E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Obrigado a todos Agora vai Agora vai Minha paulista É Luciano Xalão Xalão 25700 Xalão 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 Nesse povo Eu não voto mais O que não fez Eu não quero mais Xalão Xalão Minha paulista Agora vai Agora vai O verdadeiro vai Minha paulista Vera É Luciano Xalão 25700 25700 25700 25700 Eu sou de Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto